Música 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 Abença Abença Não tem mais nada Perdi, você tem mais família Onde tem frateiro Abença E você tem mais uma família É uma família Nós queremos Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu sou Ana Kovács. Nós vamos preparar todos os anos para os nossos bravos que estão com o março. sempre um pouco de árvore, porque temos uma plantação de árvore, e sempre usamos para asas de árvore. Essa é a tradição do nosso pai, porque o pai não está aqui, então eu sou um pouco de tempo para asas de árvore, para asas de árvore e para asas. Então, hoje são asas de árvore? Sim. Sim. E asas de árvore? Sim. Claro, asas de árvore sempre árvore, se agradecer e assim. Sim. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.